Justo com a... Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um Braga Bom pessoal, o vlog de hoje é mais um vídeo aqui na casa de Braga E hoje galera, nós vamos fazer um negócio muito da hora Muito louco Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Vocês vão amar demais Sabe por quê? Porque hoje nós vamos andar de jet ski, galera Caraca, velho Cara, jet ski é muito legal E eu falei pra vocês no vídeo do Iat Que se tivesse 100 mil likes a gente ia andar A gente ia dar um rolê de jet E chegou o dia, galera É isso que nós vamos fazer hoje Inclusive já deixa o seu like Deixa o seu joinha Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias, meio-dia Duas, seis e oito Esses são os horários, tá? Não percam, só vídeo legal Sobe de massa Que a gente tá fazendo aqui na casa de praia Tá? Fica ligadão aí mesmo E gente, é isso, tá? Lembra de seguir aqui a galera Segue lá E agora partiu A gente acordou de manhãzinha mesmo Eu tô muito ansiosa Eu quase não dormi a noite, Pedro É, velho Juro Vai ser muito legal Vai ser muito massa Porque, cara A gente vai dar rolê Vai estar o barco A gente vai andar junto E vai ser muito massa Ai, tô nervosa E é isso, né? Obviamente nós vamos pegar E vamos andar primeiro, né? Com o cara que vai pegar E mostrar pra gente o jet Exato Porque não são todos os jets que são iguais Cada um tem a sua particularidade Mas, enfim Depois que a gente aprender Aí sim a gente vai pegar E vai dar o rolê Fechou? Então é isso Bora lá, galera Partiu 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 É forte, velho Nossa A gente passou com o barco Com o jet Muito massa Muito, 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 muito Massa mesmo E agora É o momento Que eu tava esperando, hein? Agora eu vou testar o jet Bora Vou sentir aqui, ó Muito louco E é isso Então Bora lá Vai ser bom Tchau 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 Você é louco, velho Muito massa, velho Muito, 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 muito Muito, muito Gente, seguinte Ó As meninas ali Não tiveram coragem Eu vou depois Eu vou depois Eu vou andar ainda Nesse negócio aí Que isso Caramba O cara é top Aqui Tá bom Vamos lá Laís Teve coragem Eu gosto Que corre bastante É, tá Vai cair Sabe qual que é legal? O óculos aqui, né? Ah, melhor não ter, né? É, então Agora eu quero ver O que você vai fazer Quero ver o que você vai fazer Agora você segura Bom Vamos lá, então Gente Laís tá aqui posicionada Tô pronta Preparado? Tô pronta Tô pronta Tô pronta Tô pronta Se inscreva. Gente, tá com medo aqui, tá gritando na orelha. Eu tô falando pra ele ir mais rápido. Bom, gente, e aí, Leite, o que você achou? Eu achei muito mato, eu não quero sair mais, parece. Mano, sensacional, muito top, muito, 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 muito top. Vai, vamos aqui que tem coragem, vai. Eu, agora eu. Vou gravar. Bora, bora, bora. Bom, gente, agora nós vamos voltar, né? Joãozão, você não quer ir, tá de boa? Ah, não, tô de boa, tô tranquilo. Eu tô achando que você tava tremendo na base. Não, não tô não, é que hoje eu não tô muito afim de andar no jetola, não. Ah, é? E você, não vou esquecer? Ah, eu também tô suave na lava. Eles combinam, se um não quer, o outro também não. Eles tão aqui curtindo o passeio de lança. Não, mas é gostoso ver vocês, é legal, divertido. Bom, enfim, a Lari tá ali, né? E vamos ver. Ela, na verdade, vai na garupa, né? Ela vai só na caroninha. E é isso, a gente vai pra lá agora. Nossa, eu, velho, já tô querendo comprar um jet. É, é legal, velho. A gente podia fazer uma vaquinha. Não, vamos fazer uma vaquinha. Eu topo, velho, eu topo. Compre e plota ele. Oi, imagina eu plotar ele, que louco. Nossa, massa. Mas, enfim, olha onde a gente tá, gente. Bora. O mais engraçado é que a gente tava aqui e tinha um cavalo no mar. Eu não consegui filmar mais pra vocês. Ah, velho, eu tenho medo de um cavalo no mar. Bom, mas, enfim, era aquele cavalo lá, ó. Agora ele tá na rua, ele é os dois. Vai lá. Eita, velho, hein? Vai lá. Vai. Vamos embora, vamos embora. Eita, velho, eu tenho medo de um cavalo no mar. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto